Aí, gente, vamos começar agora. Eu vou fazer o sorteio da blusinha aqui com os meus companheiros. Sorteio na rua. Kleber, Carlão, todo mundo aqui de testemunha. O Chico e o Ailton, sorteador oficial. Com a nossa caixinha chiquérrima. Mostra a caixinha aberta. Mostra a caixinha. Aqui os nomes. Com o meu macaqueu chiquérrimo. Hoje é dia do rock. Se quiser o anel, também está no site da Arte Oficina. A gente está na porta da oficina também. Agora vamos lá. Vamos sortear o nome. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a caixinha? Deixa eu achar aqui na câmera. Capricha, Ailton. Vamos lá, Ailton. Vamos lá. Vamos ver quem é o ganhador. Tirei. Aqui o nome. Quem ganhar, ganha a moeda de um no chão. Já era então abriu o nome. Quem é? A ganhadora, o ganhador, Fefa Domiciano. Eeeeee! Já falei, hein? Vê, depois a gente combina. Aí eu entrego a blusinha pra você, tá? Ele não pode, que é não. Parabéns! Ei, Parabéns! E aí